Tô de xaringa, supera o seu rasenga, ninja fraco tibia kuga, ganga ganga, religio do clã, voxa ha, batem dois nesse beat, com um hititi, mano cê é quem, bate ninguém, cria do... Sabe o que é o Gabriel? Sabe o que é a Ana? Postando mais um react, salve salve família, tudo bem com vocês? Gabrielzinho com mais um videozinho para vocês vim, junto com a Ana Paula, rapaziada, segue nosso Instagram, deixa o likezão e é nóis. Rapaziada, pega a visão, vamos tá reagindo a danzou, o cara que tem vários, vários, vários olhos no braço. Mano, toda vez que eu venho pra esse canal, parece rap do Mega Rap. Psicopata. Mano, toda vez que a Ana vai gravar com a gente, o MH solta um som. Então, basicamente, é o destino querendo ver um react da Ana aqui no canal. E já que o destino quer ver um react da Ana nesse canal, você é obrigado a deixar seu like maroto nesse vídeo. Então, deixa esse botãozinho azul aí, mano, já se inscreve aí, se ajuda demais, belezona. E aí, sem enrolação, contra reação, PC novo, contra reação, cara. E aí, saia, mano. Não, tem que espalhar, mano, tem que espalhar. Compre na... Não sei nem... 3, 2, 1 e... Foi! Ele vai falar style no som, tem que clicar aqui, né? Produk na edição. Meu primo... Aí, os caras tem vários olhos, mano. É Manoplo? Caraca, que vozinha. É do Ben 10, mano. Você aperta assim, vira ET. É do Ben 10. Claro. Caraca, tá quente. Tá pelando. Dá o back vocal da Colégio. Ele vai falar style, é a nota. Caraca, é tanto ice que me congelou bravo. Opa! Nossa senhora! Mano, eu penso a gente já não tem que ir num momento, que ele tava... Num barro do meu. Caraca, é a nota. O cara anda de JBL, mano, não, tava carregador, tá ligado, mas, aqui, tá ligado, patrocínio. Mano, meu Deus, eu amo ela, cara, eu não consigo respeitar esse cara, ele é um patilão, você vai ver nada, ele é um patilão, tá no clássico. Eu sou traíra mesmo, sabe que eu não nego, não tô, deixando o meu negócio, eu sou traíra mesmo, até minha gata, ligado, até minha gata, botou. Ei! O que que ela joga no dono? Eu acho que tem mesmo. Ai, tu, meu Deus, mano. Mano, a Maçã é muito demais. Ai, meu Deus. Que bonito que eu tô com a gente. Ela só quer... É tanto like que... Nossa, mano, tô bravo. Não falou style, mano. Será que ele não vai falar style? Pô, mano, acabou o som, tá ligado? Ele não falou style, mano. Acabou, acabou. Vai, vai que ele fala style, né? Não, style. Produk na edit. Loja mega rap. Ih, acabou, mano. Você tá falando da loja? Acesse nosso site. Descrição, hein, rapaziada? Quem quiser fazer uma doação. Você não ia. Mano, chegamos que não falou a reação. Vamos ver aqui a descrição do som. A ficha técnica. Thumb por Produk. Não, Arthur, sei lá o quê. Letra aí, mega rap. Mix Master por Sidney Scassi. Mega rap. Sidney Scassi de Dona Mix, mano. É, mano. Beat por By Produção. Sidney Scassi de São TH, mano. E falando o nome do cara da Thumb Direito agora, mano. É Arthur R. NSC, mano. Falando o nome dele direitinho. Ó os otaku. Rapaziada, chegamos no final da reação. Vou comentar agora o que a gente achou naquele pique. Tá, o ai. Deixa. É isso aí, família. Mano, primeiramente, gostei demais. Na moral, toda levada que o mega rap faz, cara. É um som fantástico que você ouvi, tá ligado? Mas levadas são incríveis. Gostei demais. Mano, ficou bravo. O que eu achou, velho? Caramba, ficou muito bom. Levada tá incrível, mano. Mano, eu ia apostar com o ano que ia ter style. Não, nós dois apostou que ia ter style. Nós teve style. É, ele falou coisa dessas de treco, mano. Cê é louco. Qual que é a outra palavra que ele falou? Joga no papo. As mina que é minha. A bengala. Família, hitizada. Hitizada. Não, ele falou ice. Tipo, a corretta. Mas ele falou... Falou várias coisas, mano. Eu gostei de ver também que, mano, que é mega rap. Todos os fãs que ele faz, assim, tipo, dando referência ao trap. Ele traz tanto a referência ao trap, quanto tanto a referência do anime, tá ligado? E fica um negócio muito bom de se ouvir, mano. E família, ficou incrível. Nossos Instagrams vai tá aqui no comentário fixado, mano. E vai tá aqui aparecendo no vídeo. Segue a gente no Instagram. Ela responde você com voz de kawaii. Não, com voz de Johnny. Nossa, velho. Não sei se... Loli. Pronto, lembrei. E é isso, família. Vamos tá ficando por aqui. Se você é novo, já se inscreve no canal. É grátis. Deixa o likezão. Pô, mano, deixa esse botãozinho. Segue a gente no Insta, você ajuda demais. E é isso, até o próximo react, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. E vamos.